E são muitas as campanhas que alertam sobre o perigo de soltar pipas com aquelas substâncias que tornam as linhas mais cortantes, o famoso cerol. Apesar disso, 450 carretilhas com linhas cortantes foram apreendidas ao longo do ano passado pela Guarda Municipal de Arassatuba. As autoridades realizam operações para coibir essa prática que é considerada crime. Basta as viaturas da Guarda Municipal chegarem e os pipeiros já se afastam. Pararam caso os guardinhas começaram a embaçar. Quando os guardinhas vinham, um jogava a lata para o outro, aí guardava na casa, aí todo mundo parou. Faz um ano e meio já que não tem mais pipa aqui. Aí eu só foco no futebol agora. A operação realizada pela Guarda Municipal de Arassatuba, com o apoio da Polícia Militar, teve como foco combater os materiais que são usados nas linhas das pipas para torná-las mais cortantes. As pessoas ficam próximas de vias, né? Então é perigoso um motoqueiro passar até uma mesma pessoa correndo, andando, ela enroscar em uma parte do corpo, um braço, não só um pescoço. Então a gente visa mais esse tipo de linha. Nesta casa, na zona sul de Arassatuba, foram apreendidas linhas indianas e chilenas. A chilena é a mais cortante e perigosa, porque mistura óxido de alumínio com pó de quartzo. Uma mistura que pode ser fatal. Como vocês podem ver, eu dei quatro dobras aqui na linha indiana, tá? E uma na chilena só. Facilmente foi cortado. Muito mais rápido a chilena? Uma simples passada. Sem muita força. Temos oito pedaços agora. Também foi fácil. Durante o ano de 2023, foram apreendidas em Arassatuba 450 carretilhas com linhas cortantes e 870 pipas. O comércio de qualquer tipo de linha que possua material sintético é proibido no município. E o uso desse tipo de material é crime, punido com pena de três meses a um ano de detenção. Ela é proibida por lei. Ela é vendida por meios meio ilícitos. Nas casas que pipa, geralmente não acha. Acha por outros meios.